O motorista do veículo felizmente não ficou ferido, mas o caroneiro teve lesões na cabeça. O veículo colidiu em um poste que estava instalado no meio da rua, na Praia da Esplanada, em Jaguaruna, na manhã desta terça-feira. De acordo com informações da Prefeitura, a rua não está liberada para o tráfego de todos, apenas de moradores. E a retirada do poste já foi solicitada à Selesc, que pediu um prazo de 120 dias. Selesc, que pediu um prazo de 120 dias.